Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital e professor da disciplina de Química Geral. Essa é a aula 1.2 da unidade 1, Matéria e Energia, e agora eu vou falar sobre energia. Aqui temos uma imagem de uma reação extremamente violenta entre fósforo vermelho e bromo. É uma reação química que libera muita energia na forma de calor, libera gases e também libera luz, energia luminosa. São manifestações de energia. Mas o que vem a ser energia? Bom, do ponto de vista da física, energia é uma coisa que pode ser utilizada para realizar trabalho. Então a energia mede a capacidade de realizar trabalho. No Sistema Internacional de Unidades, que é adotado em quase todo o mundo, a unidade de energia é o Joule, em homenagem ao James Prescott Joule, que foi um criador de máquinas a vapor e que ajudou a desenvolver a termodinâmica, que é a parte da ciência que estuda as transformações de energia que ocorrem na matéria. O Joule é a capacidade de realizar trabalho. Então o trabalho é força vezes distância. A força é dada em newton e a distância é dada em metro. E o newton é massa vezes aceleração. Então, um Joule é a energia de um newton, um newton, um quilograma vezes aceleração metro por segundo ao quadrado, que pode ser realizada para mover um objeto por um metro. Então por isso que o metro está ao quadrado aqui. É quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, vezes metro, metro vezes metro da metro ao quadrado. É muito comum também utilizarmos o quilojoule, o prefixo quilo, que é com K minúsculo, significa mil vezes ou 10³. Então um quilojoule é 10³ Joule. Mas o que vem a ser energia? Isaac Asimov, um importante escritor de ficção científica, dá uma definição no seu livro Escolha a Catástrofe, em que ele diz que a energia é algo que não pode ser visto, que não pode ser contido e pode apenas ser observado quando se transforma. A energia é algo capaz de levar um sistema qualquer de um estado 1 para um estado 2, de um estado inicial para um estado final. Na física nós conhecemos a energia cinética, a energia potencial, a energia eletromagnética. Existem várias formas de energia. A energia cinética é aquela que a gente observa quando um corpo se movimenta. Se um corpo se movimenta rápido, ele tem grande energia cinética. Se ele se movimenta devagar, ele tem uma menor energia cinética. Existe também a energia potencial, que é uma energia que está armazenada em um corpo e que pode ser transformada em energia cinética. Então, por exemplo, um corpo que está no alto de um prédio tem uma elevada energia cinética, elevada a energia potencial, desculpa, porque ele está em uma altitude maior do que um corpo que está ao nível do Sol. Se esse corpo for abandonado lá do topo do prédio, ele vai transformar energia potencial em energia cinética. Aqui temos exemplos de como calcular a energia cinética. A energia potencial é dada por massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, ou seja, quanto mais alto um corpo estiver, maior é a energia potencial do corpo. A energia cinética é dada por meio de MV ao quadrado, ou seja, quanto maior for a velocidade do corpo, mais energia cinética ele vai ter. Isso a gente estuda na física e tem aplicações na química. Aqui temos alguns exemplos. E temos a energia potencial eletrostática. Essa é extremamente importante na química. A energia cinética está ligada ao movimento das partículas nos líquidos e gases. A energia potencial é bastante importante também na movimentação das partículas em um gás e também em um líquido. Mas a energia eletrostática está presente sempre, em qualquer estado físico, mas ela é principalmente considerada dentro do estado sólido, principalmente nos sólidos cristalinos ou sólidos iônicos. A energia potencial eletrostática definida por Coulomb é a multiplicação do valor da carga da partícula 1 pela carga da partícula 2 dividida por uma constante, 4 vezes π vezes ε₀, que é a permissividade no vácuo, dividido, né? O produto das cargas dividido por essa constante vezes R. R é a separação entre duas partículas carregadas eletricamente. E isso tem uma aplicação muito importante na química e nós vamos utilizá-la muito logo adiante. Quando nós estamos falando de elétrons, o valor da carga tem um valor definido como 1,602 vezes 10⁻¹⁹ Coulomb, que é o valor tabelado para a carga elétrica do elétron. Então, quanto maior for a distância entre duas partículas, menor a energia eletrostática entre duas partículas carregadas. Quanto mais elas se aproximam, mais a energia cresce. A energia eletrostática aumenta à medida que diminui a distância entre duas partículas. E isso é muito importante para as propriedades periódicas que vamos estudar adiante e para a explicação das ligações químicas. Então, a aplicação da física à química. E a energia total de um sistema também é muito importante na química. É uma decorrência de estudos na física. E a energia total na física é definida como a soma da energia cinética e da energia potencial. Então, sabendo calcular a energia cinética de um sistema químico e a energia potencial de um sistema químico, nós somos capazes de definir a energia total de um sistema. Bom, temos também a questão da força, que é a massa vezes a aceleração, que nós falamos antes. E isso encerra essa videoaula. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.